É, óleo! É, óleo! É, óleo! Hoje vem a apresentar nossa pontinha e as amas estão de novo. Hoje fala pra você. Pra nossa aliança. Salam a Mariação! Alemação! Santa colourira, vamos saudar, coisa suprema e pai o chamar. Se deu na liga encontrar a solidão A luz do seu raio vindo da direção Foi para querer a um salgar Pois na Suprema de Guaiô-Xalá Se deu na liga encontrar a solidão A luz do seu raio vindo da direção Vem com a terra toda esperança Quando você se passa de liga encontrar a solidão A luz do seu raio vindo da direção O que você tem se passa de liga encontrar a solidão A luz do seu raio vindo da direção O que você tem se passa de liga encontrar a solidão A luz do seu raios me indica a direção Santa Helena, a luz do seu raios O chá, o chá, o chá, o chá A luz do seu raios me indica a direção Santa Helena, o chá, o chá, o chá A luz do seu raios me indica a direção Santa Lana, a luz do seu raios me indica a direção Santa Helena, a luz do seu raios me indica a direção Pois a Suprema de Pai Oxalá Sem meu caminho encontrar a escuridão A luz do seu raio me indica a direção Contra a vereira, vamos saudar Pois a Suprema de Pai Oxalá Sem meu caminho encontrar a escuridão A luz do seu raio me indica a direção Então, a terra toda estremece Por você não forrer Preciso não deixar Vamos nos roubar Olha, olha Como três primeiras filhas de conta Como o nome surge, ela tem conta Então, a terra toda estremece Vamos saudar Pois a Suprema de Pai Oxalá Sem meu caminho encontrar a escuridão A luz do seu raio me indica a direção Contra a vereira, vamos saudar Pois a Suprema de Pai Oxalá Sem meu caminho encontrar a escuridão A luz do seu raio me indica a direção Sem meu caminho encontrar a escuridão Que nem será o meu amor Vamos saudar, ozado beba de Pai Oxalá Vem meu caminho encontrar escuridão Para ir de ferrar e ouvir de minha direção Tantaneira, vamos saudar, ozado beba de Pai Oxalá Vem meu caminho encontrar escuridão Para ir de ferrar e ouvir de minha direção Tantaneira, vamos saudar, ozado beba de Pai Oxalá Vem meu caminho encontrar escuridão Para ir de ferrar e ouvir de minha direção Tantaneira, vamos saudar, ozado beba de Pai Oxalá Vem meu caminho encontrar escuridão Para ir de ferrar e ouvir de minha direção Para ir de ferrar e ouvir de minha direção Vem meu caminho encontrar escuridão Vem meu caminho encontrar escuridão Vem meu caminho encontrar escuridão Amém. Amém. Amém.